Desculpa Desculpa A vida posso te fazer feliz Descente a novamente É só dizer que sim Sim Se você quer saber se vale a penaazinho Me dá mais uma chance Vai confiar em mim Não foi sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Pra quebrar o fim, eu sei que não chegou Sei que ainda existe amor Não dá pra mim, esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Descoma as duas chances, vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Receita novamente só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Descoma as duas chances, vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim